Eu acho que a culpa... Sabe quem que estragou a camisa 10? Quem? Menino Ney. Menino Ney. Eu queria ter um porco e apelidar de Rony Rústico. É, na verdade, sim. O Rony usa 10, só que todo mundo sabe que o camisa 10 do Palmeiras é a Crefisa. Tia Leil, bate pênalti muito bem. Posso falar um milagre? Coisa Líder. Ô, por favor, vocês podem parar de discutir? Ih, tomou chamada do professor. Ô, mano, caralho. Ô, professor Linguiz. Começou o Prateleira e hoje é sobre a lendária camisa 10, que já não é tão lendária assim, né, Marcelo? A galera tá desvirtuando, talvez, um pouquinho a 10 por aí. E a gente vai discutir hoje os camisas 10 desse Brasilzão atual. E eu tenho medo da sua mão mole com esse martelo pesado, que você fica com essa mãozinha assim, né? Não dá uma segurança. Dá impressão que vai voar o martelo a qualquer momento na testa. Mas beleza. Não, e eu vi que o pessoal tá torcendo toda vez pra eu acertar ou a caneca ou o meu celular com esse martelo. Ou o seu convidado também. Porque eles ficam aqui por causa do salamassos que pede pra todo mundo ir pro lado. É, exatamente. Eu acertaria o teclado só pra dar prejuízo pra empresa. Você vai apresentar o convidado ou virado? Vou apresentar o convidado. Só falei com ele, né? E aí, Marcelo? Camisa 10, uma bosta e tal. Mas, enfim. Pra você que não conhece o Marcelo Razan, narrador. E eu posso falar que é o Pa, a estrela do arrobalibertadoresbr? Ah, estrela não. É muito pesada. Estrela é pesada. Um dos que ajudam a fazer o time a jogar bola. Isso, essa humildade. É, essa humildade. É muita humildade no toque. Procura depois. Bianca Molina, essa é a estrela. Bianca Molina também. Grande abraço pra Bibi Molina, que fez Paulistão também com a gente. Foi sensacional. Você conhece muito de Libertadores, né? A gente pensou se a gente falava de Libertadores com você, mas a gente chegou nesse tema que a gente achou bem bizarro. Porque você já pensou que os camisas 10 atuais, eles não carregam mais aquela mística da camisa 10, né, gente? Que o Douglas Cachaça carregava muito bem, né? O último 10 que jogou no Brasil. Foi o último. Zidaneilo carregava também. E tem uma galera que fala em aposentar a camisa 10. Tipo, no Santos falaram que já chegou a ter esse assunto, mas não rolou. Flamengo também, às vezes por causa do Zico, Pelé. O Zidaneilo usava 20, né? É, falei merda, então. Mas você também, você aposentar uma camisa 10 também é você, né, tipo, colocar um jogador acima do clube, eu acho, porque a camisa 10 é tão mística, né? Sim. Mas no Santos eu aposentaria. Mas ó... Ah, velho. Você acha que o Pelé é maior que o Santos? Mano, não é que eu acho que o Pelé é maior que o Santos. Já só é o primeiro pra dar aquele corte, já. Você nem começa. Você nem começa, maluco. É que eu fico triste de ver alguns camisas 10 que passaram... O Elan é maior que o Santos, Elan. Tipo o André Belezinha que já vestiu a camisa 10. Então, entendeu? Não dá. Não dá, não dá. Não dá pra vestir a mesma camisa 10 do Pelé, entendeu? Então, tem... Ou você contrata caras que vão usar a camisa 10 com o peso que ela tem, ou você desencana. Não, então, para. Eu acho que a culpa... Sabe quem que estragou a camisa 10? Quem? Menino Ney. Menino Ney. Menino Ney. Isso é verdade. Então, ele não é um camisa 10, 10, né? Não é. Se ele era 11... Não é, é isso. É exatamente isso que eu tô falando. Eu também. Ele acabou com essa história que o camisa 10 tem que ser aquele meia... Clássico. ...criativo, que para a bola, prende às vezes, ou que dá velocidade e pifa aos outros. Não é mais esse cara. Aí, o Ney, que usou a 11 no Santos, que também é uma camisa pesadíssima no futebol... Mas, assim, aí o Ney chegou, falou na seleção e falou aí no PSG, falou que quer ser o 10, porque o 10 é o pica do time, então ele é 10. Mas ele nunca foi pela posição camisa 10. A partir daí, a camisa 10 começou a perder tanto... Virou bagunça. A mística... Virou bagunça. Virou bagunça, enquanto o negócio de posição não tem mais nada a ver. Aí começou a... Você quer dizer que o multiverso da camisa 10 se perdeu no momento em que o Neymar alzou, Exatamente. E o 7x1 só foi 7x1 porque o Neymar tava com a 10, não com a 11. Tirou a 11. Eu acredito. A 10 do Coutinho. Eu acredito. Quando era 10 no Liverpool, voava, virou 11, ninguém mais ouviu falar no Coutinho. Exato. Mesmo sem entrar em campo? Culpa dele? Mesmo sem entrar em campo. A culpa é dele, é óbvio. A gente vai falar com o numerólogo. Agora, tá na linha aí, numerólogo, pra falar sobre camisa 10 e 11, Marcelo? A Aparecida Liberato tá na linha já? Não. Legal, então. A produção não conseguiu o numerólogo que a gente pediu. Você não conseguiu mesmo? Bacana. Eles pediram isso? Não pedimos. Bom, vamos falar aqui sobre as categorias que a gente vai separar essas camisas... Camisa 10, diga-se. Vamos reforçar, porque assim... Não, é quem veste a 10. O povo brasileiro, ele não é muito bom de ler as coisas e entender. Não, não é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, ó, Brasil, pra você entender, iremos aqui classificar quem está vestindo a camisa 10 no atual momento no seu time, demorou? Série A. A gente tá com os camisas 10, mas não é aquele meia A, o chamado camisa... Quem tá com as 10 nas costas. É quem tá com as 10 nas costas. Quem tá ali, que é... É... Windows. É. Primeira categoria. Vamos pra primeira categoria. A gente tem um programa aqui pra apresentar... Já viu? Foi normal essa bugada do dia. É? É... A gente tem um programa pra apresentar o programa. Ele deu uma Scoobyada, Scoobyada, é isso? Deu uma Scoobyzada, é isso? É... Já tem 20 minutos de programa. Cada um tem um Scooby que merece. A gente faz isso. Bom, a primeira categoria é a categoria Dios, que tem o 10 ali no meio, em referência ao nosso querido Maradona, né? Dios, na verdade, não é que é um deus do futebol, mas assim, que no nosso ranking ele tá entre os camisas 10 e tá entre os... Qualidade técnica e qualidade como jogador, ele tá entre os melhores brasileiros. Exatamente. Certo. Mas aí vai ter limite por cada prateleira? Não. É, mas se a gente quiser ficar sendo legalzinho também, eu não vou deixar. A gente aqui é super democrático. É quase anarquista, porque a gente pode colocar qualquer coisa, trocar no final... Trocar no final, exato. Não tem muita regra, entendeu? Ou seja, pra galera também entender, um Arrascaeta, um Veiga não entra, porque faz a função, mas não veste a 10. Exatamente. São os camisas 10 na Série A. É o camisa 14. Perfeito. Bom, segunda categoria é Representa, porque assim, pode não ser aquele camisa 10 clássico, mas tá jogando legal e representa ali a camisa 10, que tem essa coisa de ser o melhor do time, sabe? Pode ser um dos melhores do time, decide o jogo e etc. Terceira categoria é Pediu a camisa errada. A gente pode colocar aqui aquele maluco que é meio mala. Nunca convina com a 10. Acha que... Chega no time falando, puta, vou ser a 10, a 10 tá vaga, né? Aí bota a 10 e nunca entra em campo. Supletivo é a quarta categoria. Bom, acho que diz tudo, né? É que nunca tira a 10. Então... O cara claramente é um repetente, enfim. E a última categoria é a desgraça, que enfim... Desgraça. O cara tá doido, né? O cara tá doido. Gostou? Como que vai usar a camisa 10? Vamos começar com o Nicão. Nicão. Camisa 10 do tricolor paulista. Nicão que, pô, ídolo do furacão. Usava 11 lá. E a gente, inclusive, fez ali o vídeo do vlog, né? Do São Paulo e Atlético Paranaense. E a torcida do Atlético crava que o Nicão é o grande ídolo do Atlético. Que muita gente achava que era o Pablo quando ganhou a Sula. Mas o torcedor do Atlético, ele considera o Nicão o responsável pelos títulos recentes, enfim. E além da Sula e da Copa do Brasil, ele também ficou marcado, né? Por decidir grandes jogos. Fez gol contra o Flamengo naquele 3x0 no Maracanã. Ah, legal. Enfim, é um cara que jogava muito no Atlético. Outro Santos não fez, não? Não, não fez. Ele é cria do Santos, Magal. Sabia disso? Enfim, Nicão hoje vestindo a 10 do tricolor paulista que já vestiu o Raí, por exemplo. O Nicão é, enfim, o maior ídolo da história do Atlético Paranaense. Pelos títulos, pelo tempo, pela identificação. Também não foi só os gols decisivos em finais. Ele sempre brocou pelo furacão e sempre representou com a camisa do furacão. Veio pro São Paulo com esse status de jogador, tipo, o principal ídolo de um clube. Mas no São Paulo ele ainda não encontrou espaço. E o São Paulo deu um chapéu no Inter, né? Porque ele tava indo pro Inter Nacional e aí no calar da noite, na madruga, conseguiu reverter a negociação e trouxe com esse status que você falou. Tipo, pô, chegou camisa 10 do São Paulo meia. Mas, já vou me adiantar aqui, desculpe te interromper. Não, você pode, pode já colocar onde você quiser. Eu acho que, neste momento, pediu a camisa errada. Eu também acho, até porque ele é uma camisa 11. Ele joga mais pelas pontas, até joga pelo meio, mas joga muito bem pelas pontas. É um jogador que corta pro meio, às vezes bate. Mas tem mais característica de camisa 11. Eu não acho nem um camisa 10. Ele faz o facão, Magal? Faz o facão. Realmente, eu acho que existe um trauma dos camisas 11s que gostariam de ser camisas 10, velho. 11 que queria ser 10 e que virou 10 depois foi o Rivaldo também. Ele era 11 no começo de carreira, depois virou camisa 10. Virou um baita 10. E virou um baita 10. Pediu a camisa errada pro Nicão. Pediu a camisa errada. Pediu a camisa errada pro Nicão. Bom, vamos agora falar do Diego Ribas pro Magal Germano. Vomitar aí o que ele tem pra vomitar. Vai ser complicado. Afinal, Magal, você não é um homem de meias-verdades, né? Você quer uma verdade completa do Diego Ribas? Eu quero. Não joga desde dois meses. Calma! Respira. Você tá meio vermelho. Respira. Pra não falar besteira. Vai. É um jogador que hoje em dia é camisa 10 no marketing, né? Sai muito bem em foto com camisa do Flamengo. Dá declarações muito bonitas. Fala muito bem pra câmera. Entrevista outro dia. Quem entrevistou outro dia? Foi o Neymar? Foi. Fez uma live com o Neymar. Fez perguntas boas pro Neymar. Mas em campo, né? A gente lembra dele muito... A gente é muito grato ao Diego Ribas pelo chute que ele deu lá no Libertadores. Só por um chute. Por um chute. Só. Porque é um cara que perdeu muito pênalti decisivo pelo Flamengo. Vestiu a 10. E nunca foi esse 10 no Flamengo porque sempre foi um jogador que jogou mais na volância e prendendo a bola e tocando pra trás e pros lados. Sabe? Não um jogador que hoje em dia no Flamengo arma jogadas como camisa 10. E assim, acredito que 98% da torcida do Flamengo já queria que ele tivesse ido ali pra uma MLS. Ô louco. Chutou o 10 do time dele pra MLS. 10 da Gávea. Diego Ribas que, ó, se destacou no futebol alemão, espanhol, italiano. Tá vendo minha cara? Tô com braço. E aí no Flamengo mais velho, realmente ele foi recuado um pouquinho e... só que eu acho que assim, cara, quando ele chegou não tinha o Arrasca no grupo. Não tinha o camisa 10. Mas vocês acham que o Diego só é o 10 do Flamengo porque ele chega antes de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro... O Gabigol é 9, né? Eu acho que ele gosta da 9. Tudo bem. Ele não tem essa brisa de quero ser camisa 10 sendo que ele é o 9. No Santos, ele usou a 10, né? Mas Everton Ribeiro e Arrascaeta... Ele usou a 10. Então ele tem essa brisa. Ele tem essa brisa. Eu coloco ele, sabe onde? Representa. Que isso? Ah, não. Você tá querendo me provocar. Eu tô querendo me provocar. E a gente sabe que ele foi muito, muito importante mesmo na conquista da Libertadores do Flamengo. Foi mesmo, né? E não só naquele chute que o... Que o... Que o Pinola... Foi o Pinola, né? Que revolteu e o Gabigol chegou. Mas ele foi... Ele jogou bem. Ele entrou muito bem. E ó... E eu acho muito louco... E por que que eu coloco no Representa... Além de tudo isso que eu falei? Porque ele é o meia clássico que ele, pra vestir a camisa do Flamengo, se voluntariou a ser mais raçudo, dar carrinho, correta... Dar bicicleta no meio do campo. Pô, parabéns. Não, isso pra orelha é porque o cara tá afim de representar. Então ele fala, pô, eu tenho ainda a contribuir. Então eu acho que por tudo isso ele merece e representa. Mano, eu colocaria em ou pedir uma camisa errada ou supletivo hoje em dia. Hoje em dia, hein? Por favor, porque eu acho que o Diego joga muito, jogava muito. É pra falar o que o cara tá jogando hoje em dia? Não, acho que a gente tá avaliando camisa 10 atual. Então, atual. E aí, atual, ele é banco, ele mal entra... Mano, eu tô pisando no negócio. O seu bigode com esse pelinho embaixo da boca, parecendo o símbolo do Batman. Deixa eu ver. Nossa. Quê? Caralho, eu que fumo. Que frizz é essa? Foi, caralho. Supletivo, então, pra Diego Ribas. Pior que é mesmo. É uma pegada Batman mesmo. E do Bragantino, Bolívia? Porque o Johan, né, iniciou a carreira na Chape, foi pro Palmeiras em seguida, como era a grande promessa da Chape, né, grande joia da Chape. Ele fez os golzinhos no Palmeiras. Fez os golzinhos dele no Palmeiras, aí perdeu um espaço até pro Rafael Veiga, que tinha sido emprestado, volta, e aí ele acaba ficando mais encostado. Vai pro Atlético Mineiro, também tem seus lampejos ali, e aí perde, cai de rendimento, perde a posição, e agora chega no Bragantino pra ser o homem mesmo do meio de campo do Bragantino de ataque, né? Aquele cara que faz a ligação no meio com o ataque. É, teve um 10 ali que foi, p****, camisa 10 de seleção, que foi o Claudinho. Claudinho. É mesmo? E hoje chega pra tentar suprir aí a camisa 10. E desde o Claudinho ficou esse vácuo mesmo, né? Ficou. E não é fácil porque o Claudinho realmente saiu daqui num... Num nível acima. Num nível bom. E o Arthur não é o camisa 10 pra vocês? Não seria na função que ele faz em campo? Que é mais aquele rabisqueiro lado de campo, corta pra dentro, tá tipo meio Nicão, assim. Nicão, né? É, eu acho que o Arthur até poderia ser um meia direita, sabe? Ele representa mais. Se fosse mais o caso. Total. Mas não é o estilo, a função. Eu acho que... É isso, eu acho que o protagonista do Bragantino é o Arthur, né? Não tem nem discussão isso. Agora, se você for pensar em segundo nome, eu acho que hoje o Johan pode ser esse segundo nome. Ele, o Prachedes... Cara, mas é muito doido, né? Porque hoje em dia você não tem um camisa 10 mesmo que faça muito essa função de... Só armar ali, né? Tem um que eu vou falar daqui a pouco. Tá jogando? É. Bom, ó, eu colocaria o Johan em representa. Também colocaria. Porque eu acho que ele representa, acho que ele é o camisa 10 do Braga aí, mano. E eu acho que ele vai encaixar muito bem ainda. E tem feito uns golzinhos, faz uns golaços, vira em meta. Tem uns golzinhos? Tá bom, bota no representa aí. Eu acho que vale, acho que vale. Ainda vai brilhar muito com essa camisa. Johan representa. Bom, vamos então falar do camisa 10 do Havaí, Copelé. É o camisa 10 do Havaí? É o camisa 10 do Havaí, Copete. Esse é o famoso golê aleatório. É o camisa 10 do Havaí. Copelé. Copete? Copete. Copelé era como o torcedor cientista chamava ele pra não querer se m****ar. E aí, desgraça, né? É, acho que vai ter que ser. Copelé, desgraça. Então vamos falar sobre o Speed Mendoza, que na última a gente colocou em visto de turista. Vai dar gancho. Speed Mendoza é atração. Ele é atração desde o último programa. Ele é atração da prateleira, porque no outro ele tava também. É, a gente fez sobre gringos, né? O último programa. Se você não assistiu, depois que acabar, clica aqui no card. Eu e aqui tem um prateleira legal sobre gringos acontecendo. Speed Mendoza, mano. E aí? Dissertem. Crack. Crack. Pra mim é Deus. Pra mim é Deus também. Eu acho que joga muito. Speed Mendoza? Mas ele não é o 10 assim também, né? Porque a gente tava falando de função. Não é. É na ponta. É na ponta, exatamente. Não, desgraça ou supletivo. É o camisa 22. Exato. Se você tiver de bom humor, você bota no supletivo. Se for ser realmente justo, você coloca no desgraça. Puta, eu não tô de bom humor hoje. Steven! Desgraça, irmão. Infelizmente, meu. Sacanagem. Eu tava brincando, mano. Se vocês quiserem mudar, beleza. A gente troca uma ideia. Se não, é desgraça, velho. Beleza. Ô Magal, manda uma mensagem pros caras da Ceará Amor lá. Que você conheceu. E eu mando uma pra Tuf. É, a gente vê o que acontece. É, vamos agora falar então do Eduardo Vargas, que é outro gringo aí que tem a camisa 10 e joga pelo Atlético Mineiro. Nada a ver ele ser o 10 do Galo. Tanto gente que pode ser 10 do Galo. Nada a ver, né? Ele é mais 9, né, pô? Ele é muito mais 9. Era pra ser, sei lá, o Nath. Mano, na verdade, pra mim, o Vargas é o camisa 18. Tipo isso. Tipo, ele não é o 9. Ele é o 18. Você bota o 9 no Vargas, você fala, pô, tá suave. Hoje eu não tomo boa. Nenhuma camisa que tem cara de titular combina com ele, tem cara de banco. Ele tem cara de banco. Enfim, o Vargas, ele não é titular absoluto. Não. Então, eu colocaria no supletivo. Num time que tem tanto jogador de qualidade, num time que tem um elenco que o Galo tem, usar a camisa 10 pro Vargas, pra mim, é uma afronta. Por isso, eu colocaria ele na desgraça do lado do Steve Mendoza. Pensa bem que você tem um time que tem o Hulk, se ele quiser usar 10, ele usa, porque ele é Hulk. É. Hoje em dia, o melhor do time quer usar 10. Não, daqui a pouco o Gustavo Gomes é 10 do Palmeiras, velho. Tem o Scarpa e tem o Vega, que são dois camisas 10 clássicos, que é difícil. E era o Luiz Adriano e agora é o Rony. No futebol. Verdade, era o Luiz Adriano. Ninguém usa, é. Cara, o Adriano usava 10 no Flamengo. Não tinha muito sentido isso também. Ah, mas ele é foda. Mas ele é o 9-9, né? Ele é o 9. E por que ele não vai usar 10? Escreve 9 e aparece Adriano, né? É, mas não tem sentido, cara. Verdade. Você prefere o Cano ou o Vargas no seu time? Cano. Cano? Eu prefiro o Cano. Eu prefiro o Vargas. Não, eu prefiro o Cano. Mas acho que são diferentes também como jogador. São diferentes. O Cano é mais do último toque. Eu prefiro um do último toque. O Cano é um toque... É, o Vargas tem um... O Vargas ajuda às vezes a preparar a jogada e tal. Mas acho que o Vargas é o segundo atacante ali, né? Ele faz uma função mais parecida, por exemplo, com a do Léo Batistão no Santos. É que ninguém assiste o Batistão. Quem que é Léo Batistão? Quem que é Santos? Mas como o Roger Guedes no Corinthians, entendeu? É... Como... Foda-se. Pediu a camisa errada, Vargas. Palmeiras. Meu Palmeiras... Rony Rústico. Meu Palmeiras... Bom, eu acho que é o melhor apelido do mundo. Rony Rústico. Acho que ninguém conseguiu bater dos 600 jogadores aí da Série A, sei lá quantos tem. Ninguém conseguiu bater o melhor apelido. E aqui tem Valdívia Poco Pica, tem uma galera boa. Ninguém bateu Rony Rústico, velho. É um apelido sonoro, né? É sonoro. Parece um super-herói de desenho, velho, tá ligado? Que vai sair, levantar a capa com o seu boi e... Enfim... É mais um jogador que saiu do Atlético Paranaense pra ser um dash num grande time, né? Você não viu o que ele falou com o seu boi? É, eu não entendi também. Seu boi? Ele vai pegar a capa... É, sei lá. Pra mim, o Rony Rústico... Eu queria ter um porco e apelidar de Rony Rústico. Então, o torcedor do Palmeiras pega no pé porque ele perde muito gol, né? Perde muito gol. Mas também faz uns improváveis. Tipo, o jogo na Libertadores meteu um gol mais difícil que ele fez... E ele brilha muito, né? E o mais fácil ele perdeu. Tipo, embaixo do... E ele é solidário, porque ele dá camisa 7 pro Dudu, né? Que volta aí, vestia 43, que também, pelo amor de Deus... 4 mais 3. 4 mais 3, me dava ódio de ver... Daqui a pouco o cara ia por raiz quadrada. Pode te falar uma coisa? O cara, pra tirar a 10 do Veiga... Não deixar o Veiga usar a 10, usar a 10 ele... Ele é pico. Eu não sei nem se o Veiga queria a 10, né? O dia em dia os caras tem os números prontos que eles carregam pra vida... Sim, verdade. Como um amuleto, praticamente. É, o dia em dia é que nem NBA, velho. É, na verdade, sim. O Rony usa a 10, só que todo mundo sabe que o camisa 10 do Palmeiras é a Crefisa. Tia Leila. Bate pênalti muito bem. Então, mas o Rony, eu boto no Representa não só porque, realmente, ele tem números impressionantes. Ele, querendo ou não, errando o gol, ele ainda faz muito gol. Como ele também joga com muita raça. Dá pra perceber que ele ama vestir a camisa do Palmeiras. Ele se entrega no jogo, então ele representa a camisa, mano. É, vamos botar então. Rony Rústico representa... Corinthians. Brincadeira, meu. O Williams. O Williams é o camisa 10 do Corinthians. Joga uma barbaridade. Joga uma barbaridade. Show de imitações aqui. Aí vem a... A Leila quer botar agora o William no Palmeiras. O quê? Tem essa história? Não, não. Só quis falar mal do Palmeiras como neto. Ah, entendi. Como um craque. Eu acho que o William veste muito mais a 10 hoje em dia pelo que ele representa pro futebol mundial, né? Passou... Foi destaque lá fora pra caramba. Chegou sendo um grande nome, uma grande contratação. E eu acho que foi muito mais uma 10 que foi pra ele por causa disso. Não por onde que ele joga. Sim. Até porque ele toma decisões muito erradas, assim. É um cara que dribla pra caramba. É isso. Joga muito pelas pontas. É muito veloz. Dribla pra caramba. Destruiu o jogo contra o Botafogo. Destruiu. Mas é um cara que ainda não tem... Tipo assim, erra muito na decisão. Eu colocaria... Pediu a camisa errada. Meu... Ganhou a camisa errada. Ó, meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Vocês estão louco. O William tinha tudo pra ser o dios dessa prateleira. A gente tinha tudo pra colocar o William em dios. O problema é um gol marcado, três lesões. Desde que chegou. Quem é o jogador, hoje, que joga melhor desse time do Corinthians? De todas as contratações que são feitas. Todo jogo é o destaque do jogo e é o vacionado pela torcida todo jogo. Mosquito. Toda vez que sai. É. Não, eu acho que a melhor... Todo jogo ele é o melhor do Corinthians. Não, é que pra mim a melhor é o Renato Augusto. Eu achei que estava entre os dois, Renato Augusto. Você tá falando como joga assim... Dessa fase nova do Corinthians, Vitor Pereira e tudo mais, com esses jogadores novos que chegaram, de todos esses, quem joga melhor todo jogo é o William. Esse cara, quando é substituído no segundo tempo, ele cria todas as jogadas. Não tem acertado todo esse último passe da assistência e também não tem feito gol. Sim, mas ele continua sendo o maior destaque desse time, que hoje é o líder do Brasil. William. William. Asked for the wrong shirt. Nossa, Madal. Sem zoar, Madal. Mas acho que ele não é 10. Desculpa. É, ele não é 10 na função que a gente tá falando. Pelos números. De estilo. Mas nesses caras aí, pra mim, é o melhor. Você acha que o problema todo é o Corinthians? E o William é o único... Entendeu? O William é que os advogados. Mas eu também deixei um pouco de lado a minha fase autoritária. Entendi. Comecei a ser, sim, mais democrático, depois que eu tive um feedback da audiência muito ruim. Então... William. Você mudou. Deus. Nossa, meu Deus, cara. Ó, o Ganso, a gente já tinha começado a conversar, mas eu vou deixar por último, porque eu acho mais legal a conversa do Ganso do que dos outros. Então, vamos falar sobre Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart tá no supletivo, né? Não, não, não. No supletivo não, porque não é que ele nunca tirou um 10 da vida. Ele já tirou vários 10. Ele jogou o Bicotorato do Cruzeiro. Goiás, ele também, né? Não, eu colocaria o Goulart em pedir a camisa errada, porque a 10 do Pelé tem que ser alguém à altura do Pelé, velho. Não existe, então... E o Brian? Ele tá entre pedir a camisa errada e supletivo. Quem? O Brian. O Brian? Ruiz. Ah, Ruiz? Aquilo foi um surto. Aquilo foi um surto. Mas ele jogou com a 10, não jogou? Não jogou com a 10, jogou? Era 10, ele? Acho que não, era. Puta, se for, mano, ainda bem que eu apareço na minha memória. Eu colocaria em pedir a camisa errada, o Goulart, aí não sei vocês. Eu ia pedir a camisa errada, não precisava chegar com a 10. É, dava pra chegar com a 8. A diretoria do Santos achou que ele ia tanto envergar a 10 quanto dar entrevistas de um jeito bom. Fala, não sou Santista. Não deu muito certo nenhum dos dois. Fala, não sou Santista. É, ele ainda não aprendeu a fazer story, mas o principal é jogar bola. Só que no Santos também ainda não jogou aquela bola, né? Não, e aí eu vou... E não é mais titular também, né? É, e abriu meu coração de Santista aqui nesse programa. Ah, agora só? Só. O Goulart, mano, um cara que é contratado pra vestir a camisa 10 do Santos, que é a camisa mais pesada desse time, né? Porque tem outros times, né, que tem outras camisas mais históricas, mas no Santos é a 10. Tem camisas mais históricas do que a 10 do Pelé? Ah, por exemplo, a 7 do Garrincha no Botafogo. É mais histórica? Acho que a 7 é mais pesada que a 10 no Botafogo. Não, ele tá dizendo... Ah, mas aí tá nos seus clubes. Entendeu? É, não, é. Nos seus clubes. Não, não. Nos seus clubes. E é um cara que não tá rendendo o que se espera quando fizeram aquele contrato dele. Pra mim, é o mesmo caso, por exemplo, do William. Quando a gente fala que o cara veio com uma pompa que você achava que ele ia decidir os jogos e ele participa do time do Corinthians... Mas bem diferente o rendimento dos gols. Não, bem diferente. O Goulart muito abaixo. O William nunca foi artilheiro. Eu sei. O William fazia esses gols pelo Chester. Eu sei. Mas eu tô querendo dizer que quando o torcedor do Corinthians... É o cara que prepara jogada. Quando o torcedor do Corinthians viu o William chegando e falou chegou o cara que vai decidir os jogos. E às vezes não é ele que decide. O cara é aplaudido. E o Goulart... Bom, então tá bom. É... Pra mim o Goulart pediu a camisa errada e é isso. Ficou bravo. Não dá pra colocar ele no supletivo? Você fala, nunca tirei um 10 na vida. Ele já tirou altos 10. É, pra mim é pedir a camisa errada. Mas uma coisa... O Ricardo Goulart... É, tudo bem. Ele pediu a camisa errada. Mas assim... Mas uma coisa é o Ricardo Goulart voltar pra jogar num time grande. Um time que ele vai tipo... Ricardo Goulart pediu a camisa errada. Próximo Internacional, Alan Patrick. Para. Para, você é o novo Juca que fui. Não, Internacional não. Cuiabá. Cuiabá. Valdívia Pocopica é o camisa 10 do Cuiabá. É de osso. Se fosse pelo folklore é de osso. É, pela resenha, né? Se fosse no game, nos esportes... Tá bom então. Não, tá bom. Pela resenha. Jogando LOL é de osso. É, vamos pôr de osso então. Infelizmente, posso falar. Pela massa. Eu amo o Valdívia Pocopica. Ele é um cara muito humilde, muito gente boa. Ele, quando a gente foi lá pra Florianópolis, chamou a gente pra ir na casa dele jogar um Fifa. Aí depois falou, vou pagar um lanche pra vocês. Levou nós no Burger King. Aliás, Burger King que é patrocinar nós. Também pode patrocinar. É, pode vir. Que o seu sandwich é maravilhoso, tem gosto de grelha. Diferente dos outros que tem... Fala que tem picanha e aí não tem. Aliás, abraço pro Burger King. Faltou esse desconhecido dele. Mas o Valdívia levou nós de verdade no Burger King. Deu lanche pra nós. Então assim, ele é um maluco sangue bom. Mas, desde que ele zoou o joelho, que ele era titular da seleção olímpica, ele nunca mais conseguiu jogar bola. Ele tá rodando pelos clubes. Ele já foi pro São Paulo, foi pro Vasco, foi pro Havaí. A gente tá no Cuiabá. É, no Inter jogou pra caralho ele, cara. Ele jogava, mas... Quando ele surgiu ali, tipo... Ele era o 10. Era o 10. Da seleção olímpica, inclusive. Ele é a camisa 10 do Brasil. É mesmo. Mas vocês acham o Valdívia acima do Steve Mendonça? Não. Não. Acho que o Steve Mendonça jogou mais. Acho que a gente vai realocar então. Exatamente. É, vamos trocar. Tá certo. É isso. Então, enquanto o Magal manda mensagem pro Crush... Não, eu tô vendo quantos... É... Valdívia... Ele tem. Ele vai ter. Não, eu quero ver. Não, eu quero ver. Sabe que os caras tão loucos pra atirar o Willian lá de cima? Vocês vão ver. Até o final do programa eles vão conseguir. Sabe por quê? Aqui, ó. Fala que vota... Sabe o quê? Vai votar no Bolsonaro. Vai votar no Bolsonaro. Eles vão votar com uma pistola assim, ó. Não, desculpa. Valdívia tem dois gols e três assistências contra um gol e três assistências do Willian. Tá aí. É isso. Joss tem menos assistência do que a desgraça do Valdívia. Toda a desgraça, Willian. Valdívia desgraça. É isso aí. Steven Mendoza sobe pra supletivo. Subiu. Internacional, Alan Patrick. Vai, vamos... Não, não. Glória Pires. Glória Pires. Acabou de chegar. Também não... Jogava com... Jogava com Marlos, né? Jogava com Marlos, né? Lucas Crispim do Fortaleza. Bem no Fortaleza. Lucas Crispim, ele é um dos nomes do Fortaleza ali. Ele é um dos principais jogadores ali, joga de ala esquerda no meio-campo ali pela esquerda. Banco de reserva aí, hein? Andou pegando o banco. Copa do Nordeste. Agora, ele pegou um banco, mas ele sempre representou. E era um dos melhores jogadores do Fortaleza na campanha do Brasileiro do ano passado. Na campanha do Brasileiro do ano passado, com certeza. Hoje ele tem zero gols e quatro assistências. Representa. Pra mim, representa também. Representa? Armador, é. Pediu a camisa errada. Pediu a camisa errada, eu achei uma boa pro Crispim. Aí trocaria pro lugarzinho. Porque, ó, nunca foi aproveitado pelo Santos. Nunca... No Guarani, que acho que, tipo, reencontrou o futebol. Ele não jogava de meia no Guarani. Jogava mais pra direita. No Fortaleza chegou e fez esse papel muito bem. Começou a mudar de posição pra c****** também com o Voivoda. Que o Voivoda é desses. Ele gosta, né? De mudar, enfim, de acordo com o adversário e tudo mais. E agora ele pegou. Pegou uns bancos aí, mano. Na Copa do Nordeste mesmo, ele não participou muito do título do Fortaleza, tá ligado? Não era o meio campo titular. Era o Lucas Lima, que tava como titular. Sendo esse cara de ligação aí entre meio e ataque. Não precisava ser o camisa 10. E eu acho que não precisava ser o camisa 10. Eu colocaria e pediu a camisa errada. Porque poderia ser um ótimo 16. Bate, Bira, bate! Caralho, bati até os copos pulou dessa vez. Lucas Crispim pediu a camisa errada. Ó, saudade do que a gente não viveu ainda. É isso. Jorginho do Atlético Goianiense. Você postou e tava todo mundo no posto de chão. Não sei que é Jorginho nem Atlético Goianiense. Tá bom. Vamos pro Ganso direto, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos pro Ganso direto. Toda nossa solidariedade também é a Gustavo Sauer do Botafogo. Acabou de chegar, acabou de chegar. É, realmente. E o Elvis do Goiás. Gustavo Azedo, né? É, mano. Sauer. Sauer. Se escreve igual mesmo. É, não dá pra opinar do Gustavão. Acabou de chegar, né? Quatro jogos só. É, então vamos lá. Pra fechar com chave de ouro, Paulo Henrique Guanço. Só falta o Guanço? Só o Guanço. Só o Guanço. Porra, é o Cisne? Já falei do Cisne. É, mano. Polêmico. Polêmico. Marcelo, começa. É o 10 clássico. Tem toda a pinta, de todos, estilo. Não tava jogando futebol há muito tempo, mas voltou a jogar bem pelo Fluminense. Mas, eu não sei se é Dioz ainda não. Pra mim, representa. Você acha que não é Dioz? Você acha que o Willian não tá jogando mais? Acho que sim. Coloca o status do Paulo Henrique Guanço aí. Só faz porra. Vamos ver, vamos ver o status do Paulo Henrique Guanço. Footstar, comparem. Status de Guanço aqui pra vocês. Atenção. Quatro gols marcados e três assistências. Tem mais que o Willian em tudo. Pra mim, é Dioz. Não tem discussão. E é o Dioz? Saudades? Verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Saudades, Paulo Henrique Guanço. Joga com a cabeça. A gente aceitaria na vila e se parasse de jogar bola, jogaria a moeda de novo, amigo. E falo mais. Camisa 10 tem que fazer a bola correr e não correr que nem o seu Willian. Então assim, o Paulo Henrique Guanço tem muito mais características de Dioz. Tem muito mais o quê? Características. Do que o Willian. Porque ele faz a bola correr. Ele ó... Pifador, né? Meia pifador. É, deixa o cano na cara do gol. Como é que é? Só tapa de qualidade, moço. Só tapa de qualidade, moço. Vem pro fute. Vem pro fute. Vem pro fute. O Gansson fala, vem pro fute. O cara venceu aquele fute no meio da perna. É, mano. O que o Gansson fez com a Copa Vista de São Paulo naquele argentino do River? Ah, foi bizarro. Foi uma das lances mais índios do futebol que eu já vi. Outro dia a gente falou com o Hudson, que tava nesse jogo. Puta, ele falou que o Gansson, assim, que ele tava no campo olhando aquilo e falou, não, inacreditável. O cara ficou maluco dando a volta em cima do Gansson e não conseguia tirar a bola. Exato. Ele era assim, tipo, peraí, cara. Dá uma pena do que foi a carreira do Gansson, né? Porque a gente já tá... Todo mundo queria e esperava mais do Gansson. Cara, era assim, se ele fosse o camisa 10 que todo mundo, que a gente sabe que poderia ter sido, ele iria ter sido um dos maiores jogadores da história do Brasil. Porque o jeito que ele joga bola, o estilo dele jogando bola, é impressionantemente bonito. É belo, é plástico. Pra você mais experiente, né, Bolívar? Rememora aqueles 10 antigos. Não, experiente, experiente. Por isso que eu falei experiente, entendeu? Vintage. Exatamente. Faz a bola correr, lança a bola onde quer, coloca a bola. Aquele 10 antigo, não é? É o jeito que eu gosto de jogar. O problema dele é que junto com o pacote de futebol antigo, ele também vem com um problema. Vem com problemas. Que é o que não quer correr, que não quer recompor, e aí hoje não dá. Aí assim, se não tem um time que fala, vou montar o time pra ter um a menos só pra botar as bolas, aí não dá. Mas o Ganso, plasticamente, ele é um camisa 10 de autoridade e voltou a jogar sua bola pelo Fluminense. E por isso e por tudo isso que me... Ainda tem esse sonho do... Mentira que eu tenho sonho, né? Mas eu tô romantizando um pouco. Sim. Mas eu colocaria Paulo Henrique Cisne como... Deus da camisa 10. Eu também. Eu também. Então venceu. Então venceu. Caralho. O Marcelo tá inconformado. Fala, o Ganso joga dois minutos pro jogo. O Marcelo? É, ó. Ele tá inconformado porque ele só quer o William, mano. Bom seu Deus que não faz milagre nenhum. Boa! Futebol não começou ano passado não, viu Marcelo? Fala o milagre que o William fez esse ano? O Paulo Henrique Ganso botou o Flamengo no bolso. Posso falar um milagre? O Corinthians é líder. Foi por causa do William? É um milagre, né? Será que ainda é líder? Então, mas... O dia que a gente tá gravando aqui... É líder. Já é um milagre o Corinthians ser líder do campeonato. E o Santos vice. E o Santos vice. E o Santos vice. Então vem outro milagre. Pode acabar o campeonato, CBF. Ganso Jôs. É isso aí, família. Então terminamos aí. Pediu a camisa errada. Foi Nicão, Eduardo Vargas, Ricardo Goulart e Lucas Crispim. Pô, meio campo bom esse daí, né? Bom é o Williams. E o Roger Guedes. Supletivo. Diego Ribas e Speed Mendoza. Eu coloquei mais embaixo ainda. Ô, por favor. Vocês podem parar de discutir? Ih, tomou chamada do professor. Porra, mano. Caralho. Ô, professor linguista. Pacete, mano. Os caras nóia, mano. Professor linguista. Supletivo. Diego Ribas e Steven Mendoza. E na desgraça, Copelé e Poco Pica. É isso. Foi legal. Isso aqui, na verdade, é um cubo mágico. A gente não tem critério nenhum. Fazer blu, 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 blu. Que ficar, ficou. Exatamente. Exatamente. Formou uma pica. O Marcelo, muito obrigado por ter comparecido e feito parte desse devaneio com a gente. Muito bom. Sempre bom alguém que topa essas coisas loucas. A gente entra na loucura com vocês. Foi um prazer. Obrigado, Bira. Sensacional. Valeu, Bolivão. É nós, blu. Obrigado. E você aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e sugira temas aí nos comentários. Cornete, dê sua opinião também que a gente gosta de ler e ficar triste. Jogadores do Laranja Podre. Jogadores do Laranja Podre é bom, hein? Valeu, família. Grande beijo. Até semana que vem.